Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre nova conta digital, DOTS. É, o DOTS lançou sua conta digital, tem cartão de crédito DOTS também. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, eu sou Geraldo Luiz, eu falo aqui de Brasília, gostaria de agradecer ao canal Alta Renda do Leandro Vieira por todos os cartões adquiridos, eu gostaria de deixar um abraço para o Leandro Vieira e para o seu canal. Gente, DOTS é um programa de pontos de fidelidade onde você pode transferir os seus pontos também de alguns cartões para o parceiro DOTS. Veja o que tem de interessante na nova conta digital do DOTS. Comerção de DOTS em dinheiro, você ganha DOTS em compras e também em movimentações. O programa é grátis, não tem mensalidade. O dinheiro parado na conta rende também. O cartão DOTS também sem anuidade. Veja este símbolo que eu estou mostrando na tela do vídeo para vocês saberem como ganhar DOTS. Adicionando dinheiro, você ganha 1 DOTS a cada 10 adicionado à sua conta. Recarregando seu celular, você ganha 1 DOTS a cada 2 em recarga. Pagando as contas, você ganha 1 DOTS a cada 8 reais pagos o cartão DOTS ou 1 real a cada 4 pagos com o celular. Comprando o voucher, você ganha 1 DOTS a cada 2 reais em voucher. E completando missões, você pode ganhar de 5 a 100 DOTS. Pagando com o celular, neste momento, somente para a capital Belo Horizonte, neste primeiro momento. E logo mais estará disponível, talvez, para outros estabelecimentos. Neste momento, somente para a BH, ok? Digitando seu CPF na maquininha. Você também pode pagar através do celular, da sua conta digital, boletos de bancos e de cartões e outros mais, dentro da sua conta digital do DOTS. Cartão de crédito DOTS, você pode solicitar pelo Banco do Brasil ou pela BB Financeira. A versão do cartão tem internacional e plátino. Vamos à anuidade pela BB Financeira. Modalidade internacional e plátino. Desconto progressivo da anuidade no segundo ano. 50 DOTS ao transacionar com o cartão em parceiros DOTS. Bônus inicial de até 3 mil DOTS após o pagamento da fatura. Ele tem aí na versão Visa e Mastercard. Dots internacional e plátino pelo Banco do Brasil. Sem anuidade no primeiro ano, 50 DOTS ao transacionar com o cartão em parceiros DOTS. Bônus inicial de até 10 mil DOTS após o pagamento da fatura. Também nas versões Visa e Mastercard. Na BB Financeira primeira anuidade do cartão internacional, 3 parcelas de R$ 38,17. No segundo ano, 3 parcelas de R$ 76,33. Renda mínima R$ 1.000. O cartão Plágio da BB Financeira anuidade 3 parcelas de R$ 86,50 no primeiro ano. No segundo ano, 3 parcelas de R$ 173. Renda mínima R$ 7.000 para o cartão nível plátino. No Banco do Brasil, a anuidade no primeiro ano por internacional e plátino é grátis. No segundo ano, você vai pagar então 12 parcelas de R$ 19,00 para o internacional. E 12 parcelas de R$ 39,00 para o cartão plátino do BB. Gente, é uma conta digital onde você pode fazer recarga para além de contas, fazer transferência, depositar dinheiro na sua conta digital DOTS. E ganhar bônus, que é pontos, usando o cartão conforme esse ciclo que eu mostrei para vocês. Além de pedir um cartão de crédito pelo Banco do Brasil, um ano de isenção da anuidade e também ganhar bônus DOTS junto ao cartão. É um cartão internacional e também um cartão plátino, com os benefícios pela bandeira Mastercard e com os benefícios pela bandeira Visa, que são ótimos. Agora, um ano grátis de anuidade, ok. No segundo ano, teria que negociar para não pagar essa anuidade, que é um pouco salgada, né? Principalmente pela BB financeira, 3 parcelas aí para o plátino, anuidade muito cara, e 12 parcelas para o plátino do BB, que daria R$ 468,00 para um cartão versão plátino, sendo que existem outros cartões bons, né? Pela bandeira Visa e Mastercard plátino, pelos seus concorrentes, com a anuidade menor. Tá certo? Então tá aí para vocês a nova conta digital do DOTS. Aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Valdevino Matias, um grande abraço, meu amigo. Gabriel Castro, um grande abraço. Love Juliano Júnior, um grande abraço. Shirley de Oliveira, minha querida, tamo junto, Filmes e Forks. Vinícius Tadeu, um grande abraço. Yuri Campos, um grande abraço, meu amigo. Felipe White, Felipe Branco, tamo junto. Eduardo Henrique, um grande abraço, meu irmão. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho